O aeroporto Salgado Filho volta a funcionar inicialmente com 80% da capacidade operacional, com até 128 pousos e decolagens diários. A retomada dos voos será de forma gradual e de acordo com os critérios internacionais de segurança. Durante a primeira fase, as aeronaves utilizam pista reduzida de 1.730 metros e a operação é restrita a voos domésticos. A reabertura total está prevista para 16 de dezembro, com o retorno dos voos internacionais e aumento da frequência. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, comemorou a reabertura do Salgado Filho e recebeu e cumprimentou passageiros. Em entrevista à Rádio Gaúcha, ele lembrou a importância do apoio de 265 milhões de reais do BNDES a concessionária responsável pela gestão do aeroporto de Porto Alegre. Sem a participação do governo federal, seria impossível a gente estar aqui nesse momento. E esse grande esforço que foi feito, a participação de todos e de todas, eu acho que havia uma enorme expectativa com a reabertura desse aeroporto. E a emoção das pessoas chegando hoje, os trabalhadores, os passageiros, todo mundo realmente estava muito emocionado. E temos agora um cronograma para que antes do Natal a gente possa estar com o aeroporto 100% funcionando, também com os voos internacionais.